Você sabe o que é transição energética? A transição energética é um conjunto de mudanças nos modelos de produção, distribuição e consumo de energia para garantir um sistema mais limpo e sustentável, protegendo o nosso meio ambiente. O programa Renda Básica Energética tem um papel fundamental na promoção da energia limpa e sustentável através da produção de energia solar, um passo crucial na transição energética do nosso país e no acesso à energia para quem mais precisa. Com isso, vamos reduzir a emissão de gases do efeito estufa e combater as mudanças climáticas. E é claro, preservar o meio ambiente. Se você apoia esse projeto, vem com a gente.